Livro de Gênesis capítulo 25 Abraão morre Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaac e Ismael os sepultaram na caverna de Macbela, que fica a leste de Manri, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Amém. Amém. Amém.